Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre a versão modernizada do Mio Mi-26, conhecida como T-2V, o maior helicóptero do mundo, melhorado e devidamente modernizado. Se você gosta do conteúdo e quer apoiar diretamente esse projeto, torne-se membro do canal. Além de ter acesso a lives exclusivas, passará a fazer parte de um clube de apoiadores. Para entrar, basta clicar no botão Seja Membro. No final dos anos 70, os soviéticos, prevendo conflitos em áreas de geografia irregular, com dificuldades acrescidas para a construção de pistas de pouso e decolagem, começaram a projetar um helicóptero capaz de transportar uma grande quantidade de carga. A referência para os soviéticos eram os veículos BMP-1 e BMP-2, carros de combate e de transporte de tropas com pesos oscilando entre as 13 e as 15 toneladas. E por isso, o novo helicóptero deveria ser capaz de transportar, no mínimo, cerca de 16 toneladas de carga útil. E foi com base nessa especificação, que em 1977, voou o primeiro protótipo do MIL-MI-26, com a sua produção em massa começando em 1980, recebendo o apelido na OTAN de ALU. Trata-se de um helicóptero autenticamente monstruoso, com uma tripulação de 5 membros, um comprimento de 40 metros, incluindo o rotor, e um compartimento de carga com 12 metros de comprimento, 3,3 metros de largura e 3,2 metros de altura, capaz de transportar inacreditáveis 20 toneladas. Pouco menos do que a capacidade de carga de um C-130 Hércules, o que pode se traduzir em até 90 soldados completamente armados e equipados, ou em um veículo de combate de transporte de infantaria BMP-2, acompanhado por toda a sua munição e tripulação. Apesar desse incrível poder de transporte, é um helicóptero muito veloz, com uma velocidade máxima de quase 300 km por hora, e uma velocidade de cruzeiro de 250 km por hora, tudo graças aos seus dois motores, que podem ser o Lotarev D-136 ou o PD-12V, cada um com cerca de 12 mil cavalos de potência. Transportando a sua carga máxima, o seu alcance oscila entre os 500 e os 800 km, dependendo da altitude e das condições atmosféricas. O seu rotor principal é composto por 8 pás, com o rotor da cauda sendo formado por 5 pás. O cockpit é totalmente pressurizado, com os 5 tripulantes acomodados no seu amplo interior. Vem equipado com radares meteorológicos e sistema de navegação por posicionamento global de satélite, podendo usar o sistema GPS ou GLONASS, mas normalmente não vem armado, vindo equipado apenas com contramedidas como os Flares. Dos 316 produzidos desde 1980, alguns foram vendidos para operadores civis, com um desses helicópteros de uma empresa canadense, tendo resgatado um Chinook do exército dos Estados Unidos, que se acidentou nas montanhas do Afeganistão. O único helicóptero do mundo, capaz de içar e transportar um Chinook de 12 toneladas, preso numa montanha a mais de 2.500 metros de altitude. Para uso militar, é operado por muitos países como a China, a Índia, o México, a Venezuela e obviamente a Rússia. Nos últimos anos, foram desenvolvidas muitas versões do aparelho, o que incluiu até mesmo uma versão para o combate a incêndios florestais. Mais recentemente, a Rússia anunciou uma versão super modernizada, conhecida como MI-26-T2V, que marcou a migração do helicóptero da era analógica para a era digital. O cockpit está sendo todo atualizado, com a substituição dos mostradores analógicos por telas coloridas multifunção, e o sistema de navegação será também atualizado, tornando-o mais preciso e confiável. Essa versão receberá novos sistemas de contramedidas, como detectores de aproximação de mísseis e dispensadores automáticos de flares. A automação é tanta, que a tripulação será reduzida, passando de 5 para 4 com a retirada do engenheiro de voo. Com essa modernização, a Rússia está renovando de cima a baixo um helicóptero feito especificamente para a Guerra Fria, uma relíquia que renasce totalmente modernizada para o século 21. A loja do canal está cheia de novidades fantásticas. Todos os meses encontrarão novas camisetas, canecas, posters, miniaturas e estampas incríveis. Tudo de excelente qualidade e a preços especiais. Aproveite as promoções e, de quebra, você estará ajudando diretamente o projeto do hoje no mundo militar. O link da loja está aqui na descrição. Música 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 Música